Pra quem tava desatento e não pescou, na última edição do podcast do Sexto Round, o André Azevedo deu um grande indício sobre o futuro de Alex Pereira. Acontece que ele lançou um vídeo lá no canal Galera Boa de Luta projetando a próxima rodada do campeão contra Magomé Dancalaeve em Abu Dhabi e mandou o link pro joinha, com quem tem boa relação. A devolutiva do empresário do Poitam foi a sua análise está quase perfeita, risos. Adicionando pro André, com o alinhamento de Tom Aspinall vs Curtis Blades e John Jones vs Steve Mjotic, o brasileiro simplesmente não terá a chance de disputar um cinturão peso pesado em 2024. Mas, caso seja bem sucedido nesse UFC 308, o pay-per-view do dia 28 de outubro, Poitam focaria em quem se der melhor nessa bagunça toda. Já falei e repito, esse sempre foi o cenário mais provável. Porque a verdade é uma só. Dana White, o homem que manda, não ama a ideia de Poitam se aventurar numa terceira categoria enquanto tiver qualquer desafiante viável com 93kg. E não dá pra negar que Ancalaeve é esse cara, o número 1 da fila, o encaixe técnico mais complicado, o quebra-cabeças que todo mundo quer ver Poitam resolver. No podcast a gente ainda confabulou, mas e se o Aspinall vence o Blades e desafia o Poitam pro pay-per-view de novembro, mesmo card de Jones vs Mjotic? Só que tem muitos seis aí. Aspinall vai vencer? Não vai se lesionar? Vai topar defender o cinturão interino pela segunda vez? Vai arriscar o título com o Poitam? Topa lutar só três meses depois? Dana White vai assinar essa brincadeira, mesmo com o Ancalaeve vindo de dez vitórias seguidas? É possível que tudo isso aconteça? É, vai que o Ancalaeve se machuca. Mas é um cenário de exceção, não é o mais provável. Até se o problema no peitoral do Jones agravar e ele não voltar, o UFC vai fazer Mjotic vs Aspinall Blades. Caso o problema seja com o bombeiro, aí Jones vs Aspinall Blades. Sem muito espaço ali pro Poitam no momento. Então, concordando que a lógica e a probabilidade apontam pra Poitam vs Ancalaeve, a próxima pergunta é... Por que diabos Abu Dhabi? Porque o campeão tem que ir pro território que favorece o desafiante, num clima muito diferente, fuso horário, distância, diferenças culturais, etc, etc. A resposta vocês já sabem. Dinheiro. Abu Dhabi é hoje a praça que mais paga pra receber um pay-per-view do UFC. Será pelo menos até a Arábia Saudita mandar um pay-per-view no início de 2025. Vocês sempre me zoam que eu repito muito. O Dana White embolsa 25 milhões de dólares pra pisar lá. Mais bilheteria, mais pay-per-views vendidos. E o que clientes tão maravilhosos e importantes querem ver no momento? O índio brasileiro, claro, o homem com o toque da morte na mão esquerda contra o candidato número um a próximo herói muçulmano. Aliás, com Poitain vs. Ankalaev, Mahashev vs. Tsarukian e Hansa Kimaev contra Robert Whittaker ou Paulo Borrachinha, já teremos o maior UFC Abu Dhabi da história. E o que sobra pro Poitain? Ele, obviamente, será muito bem compensado pelo serviço. Aliás, a grana que o cidadão fará emendando o pay-per-view no Madison Square Garden, UFC 300, Semana Internacional da Luta, UFC Abu Dhabi, tudo como protagonista deve ser coisa de maluco. Aí a gente já tá falando tranquilamente de oito dígitos em dólar em onze meses. Podia cravar aqui, sem muito medo de errar, que numa janela curta dessas, só o McGregor fez mais dinheiro em toda a história do UFC. Talvez o Habib. Mas como o diálogo do André com o joinha foi bem informal, não houve uma confirmação de fato, não repercutimos tanto. Só que anteontem, Ankalaev falou com o site americano MMA Junkie e soltou as seguintes aspas. Tenho visto válido, então se for nos Estados Unidos é uma opção pra mim. Mas eu também adoraria que fosse em Abu Dhabi. É o melhor lugar pra mim. Claro, né, gracinha? O voo de Maharskala pra Abu Dhabi são menos de três horinhas, torcida 100% a favor. Você luta lá todo ano, tá muito acostumado com o clima. O Atan só lutou no Oriente Médio uma única vez na carreira. Em 2015, Dubai, ali do lado, né? E foi derrotado pelo holandês Jason Wilnes, pela semifinal do GP dos Médiuns do Glory. De Connecticut, Estados Unidos, onde é baseado, fica a academia do Glover, até Abu Dhabi são 15 horas de voo. Tem a questão do fuso horário também. Abu Dhabi é uma horinha de diferença pra Maharskala. De novo, molezinha pra Ankalaev. São oito horas de diferença pra Connecticut. Então é desejável chegar bem antes. É até melhor mandar parte do campo ir lá. Eles também lutariam de manhã, e isso quebra alguns atletas que dormem mais tarde, como o Borrachinha, que se enrolou na questão do sono contra o Adesanya. Por fim, o maior dos indícios veio de Ali Abdelassiz, empresário do russo. Ele retuitou um usuário do Twitter chamado Ruben Carter, que costuma ter informações privilegiadas no meio, dizendo que o UFC trabalha pra ter Poitam versus Ankalaev em Abu Dhabi. É, senhores. Geralmente nesse esporte, quando temos muitos indícios apontando pra mesma direção, vocês sabem o que acontece. Assim, a maioria de nós gostaria de ver Poitam tentar o triplo campeonato. Mas se o patrão não quer, não há essa brecha no momento, esse é o teste a ser feito, né? O que pega mais é o local. Só que não tem muito o que fazer. Olha o Dricos Duplessis, campeão recém-empoçado, tendo que ir pra Oceania, onde o desafiante mora e mais atuou. Por quê? Porque a cidade de Perth, na Austrália, também paga uma quantia importante pra receber o UFC. É o mercado. Se o Brasil tivesse aquecido hoje, como esteve em 2011, provavelmente Poitam versus Ankalaev seria aqui. Sim, irrita. A maior vitória da carreira do Ankalaev foi sobre o Johnny Walker, sétimo do ranking. Ele tem frequência baixa e esperou esse tempo todo tranquilinho sem correr risco só pra lutar em casa. Se o visto americano dele tá certinho, por que não botou a cara no UFC 300 pra pegar o Iri ou o Rakitic? Também tá falando uma barbaridade. Vai fazer acontecer, vai nocautear em pé, não vai quedar nos primeiros 15 minutos e blá, blá, blá. Até tentando vender a luta. É isso aí mesmo. O cara ainda não conquistou nada, não é comercial, não vende, tá recebendo de bandeja uma puta de uma oportunidade e ainda tira onda. E tem mais, é uma luta muito difícil. Conceder vantagem assim não costuma ser boa ideia. Mas fazer o quê? O Poitam saudável, bem treinado, vai dizer não pra uma bolada espetacular? Seria melhor em Nova York? Seria, mas é necessidade da empresa. Então, senhores, afivelem os cintos porque a próxima rodada deve ter um temperinho extra, uma areia do deserto, uma umidade nas alturas pra dificultar. Só espero de coração que o Poitam não apareça por lá três dias antes. Mas claro, se apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, concordam comigo que vai ser isso mesmo ou tem fé e esperança que alguma coisa diferente aí no meio, alguma coisa no peso pesado, sugue, puxe o Poitam pra divisão de cima. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, pra ajudar a gente a ser indicado pelo YouTube no menu lateral. E também não perde a última resenha do canal que foi sobre Israel Adesanya, uma profecia terrível lançada por Dricos Duplessis que, infelizmente, eu concordo com ele. É uma profecia sombria. Clica no link aqui do lado pra conferir. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. e até amanhã.